Preocupação não transmite o seu deputado bancário Fretilin, Maria Anzela e Caranzel, de Rússia plenária semana. Representante povo não atuou, povo e a base ralera pela eletricidade, estrada, facilidade de saúde no Bemos, não é quase que nem barra nunca acessou. Também povo e a base, o seu governo adotou a atenção. Agradecida. Conta Paulo, em M Любugus, o Centro de Saúde, o Centro de Saúde. A questão é, representante, governo, secretário de Estado de Comunicação Social, o governo se resolve fazeadamente com o problema da eletricidade e o território Timor-Larantomac. A questão é, representante, governo, secretário de Estado de Comunicação Social, e, em geral, a gente tem que fazer isso. 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 Para o público, para a mídia, há uma preocupação americana e o governo deixou-se de ralar o balão e o balão se continua a ralar o serviço.